Fala galera, beleza? Aqui é o Netherfone Informático, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou dar mais duas dicas aqui, que são o que eu dei lá no meu grupo hoje do Telegram para os alunos, e eu decidi aqui compartilhar para vocês, tá? A dica é como ligar a placa do DV4 sem o botão power, que já tem um vídeo aí, mas eu decidi colocar de novo, e como ligar ela na fonte assimétrica, tá? Para todo mundo aí saber como é que liga ela, porque ela tem um terminal lá que ela precisa identificar a fonte, então se ela notifica ela não liga. Então você precisa dessa tensão aí que é de 1.2 até 3 volts, você consegue injetar essa tensão lá e a placa ligar. Mas o que eu vim falar aqui mesmo, mesmo é desse outro evento que vai ter, que eu acho de muita importância que todos participarem. Eu não sei como é que vai ser a língua deles, não sei se eles vão falar em inglês, se eles vão falar em indiano, não sei. Eu só sei que mesmo que você consiga entender só a imagem, vai compensar muito a pena você se inscrever, tá? Tem um site aqui embaixo, Refix Walker, tá? Você se inscreve nesse site aqui, é o webinar.com, e lá tem todos os... não sei se vai ser pago também, eu já me inscrevi e não recebi nenhum e-mail de volta de cobrança nem nada, só estou inscrito, tá? Espero que vocês se inscrevam, vai ser vários professores, vários professores de várias áreas dando um webinar pra vocês aí, vai ser muito bacana, mesmo que vocês não entendam nada, mas vejam só as imagens, já vai compensar muito, tá, gente? Pra quem está aprendendo e pra quem já sabe muita coisa, é excelente ideia. Imagina você se todos os professores do Brasil fizessem isso também. Nós temos professores aqui de qualidade imensa, com conteúdo muito bom, e dava pra fazer um negócio bonito, né? Tava até formando no grupo esses dias lá pra se juntar assim aí todo mundo, e ia dar um negócio bacana. Nós temos o Ademilson Nunes, do canal André Sexto lá, que tudo que o cara faz, pô, eu assino embaixo, o cara é top de linha demais, então eu queria indicar aí qualquer coisa que o Ademilson lançar, gente. Eu não tô ganhando nada pra dizer isso, vocês podem comprar, que com certeza tem alguma coisa que vai valer muito a pena vocês aprenderem. O cara domina muito a área que ele comenta, o assunto que ele aborda, ele domina muito. O outro que eu tiro muito o chapéu aqui, que todo mundo sabe, é o Edson Araújo. Inclusive o Edson Araújo acabou de lançar um outro curso aí pra tirar o vídeo dedicado das placas. Com certeza deve ser um excelente conteúdo, porque tudo que o Edson faz é com uma perfeição maravilhosa. Eu não tive oportunidade de ver esse vídeo ainda, né, esse curso dele, mas se eu tiver oportunidade, com certeza deve ser muito bom. Ou então você que pode comprar, pode ir lá comprar, que você não vai se arrepender. Então são dois caras que eu indico de olho fechado e que vocês vão aprender alguma coisa de bom. É o Edson Araújo e o Ademilson Nunes. Em contrapartida também temos o Zenilton. O Zenilton é um cara que fala de solda, assim, de uma magnitude, uma perfeição muito boa, o cara manja muito. E você imagina se todo mundo, todos esses professores, eu, Edson Araújo, Ademilson Nunes, Zenilton, Magnata Silva, que é um cara que tá um pouco sumido, mas manja demais também. Imagina se cada um fizesse um webinar desse, fizesse um webinar desse e cada um abordasse um assunto, nem que fosse pago também, não sei. Seria uma aula espetacular, seria uma coisa assim de outro mundo. Aqui no Brasil é muito ruim fazer isso, porque os caras, algumas pessoas, algum desses professores, não desses que eu citei, que esses que eu citei não vivem de curso, né? Eu não vivo, o Edson não vive, o Ademilson não vive, o Magnata também, eu creio que não viva. Mas alguns professores só vivem de vender curso. Então eles jamais vão querer um evento desse, jamais vão querer participar de um evento desse. É uma discussão, é uma briga, é uma desgraça, é um negócio feio por causa de porra de curso. Então é irrelevante, isso é uma coisa banal, brigar por causa de miséria de curso, isso não existe. O esquema elétrico já tá tão saturado, qualquer curso que se fala sobre o esquema elétrico, você querendo ou não, você vai ver a mesma coisa, só vai mudar a visão do professor. No meu caso, a minha visão é uma coisa mais prática, uma coisa que faz isso, faz aquilo, resolve desse jeito, é assim que eu faço, é assim que eu trabalho, desse jeito. E existe as técnicas, a didática de outros professores que também dá certo do mesmo jeito. Mas alguns outros, alguns professores estão fazendo, travando uma batalha contra outras pessoas por causa de curso. Estão brigando, estão xingando, estão falando mal, estão tirando de grupo, estão excluindo de grupo, estão falando mal que só tem merda no YouTube. Não tem gente, tem muita coisa boa no YouTube, tem muito cara bom no YouTube. Tem muito cara fazendo a diferença. Então, quero indicar pra vocês aí, primeiramente, esse webinar que vai ter. E depois, quero indicar aí a videoaula que o Ademilson fez lá no canal do Andacisto. Pode ir lá assistir de capacitor, que é muito bom, não percam, não percam. E com certeza, o curso do Edson Araújo, pra tirar você que já tem um nível avançado. Não é pra qualquer um também não. Um nível avançado de análise em placa, pra fazer esse curso aí, pra tirar esse chip dedicado que o Edson tá ensinando agora. Então, vale muito a pena. Eu já tinha até comentado sobre isso. Inclusive, falei que ia fazer um vídeo sobre isso, que eu já faço esse procedimento aqui. Mas eu não posso fazer isso agora. Independente de qualquer coisa. Eu sei da capacidade do Edson, mas eu não posso fazer isso, porque é muita sacanagem. Eu não vou fazer isso com o cara. Eu quero que o cara se dê bem lá no trabalho dele também. Que, tipo, elaborar um conteúdo dá um trabalho. Então, deixa o cara lá elaborar o dele. E com certeza, deve ser excelente. Eu não assisti, eu não tô recebendo nada pra falar isso. Mas com certeza, deve ser muito bom. Com tudo que o Edson faz, eu assino embaixo. Independente, ele não merece nem meu aval. Porque ele é, por si só, ele já se mantém. Entendeu? É uma questão eu que tô elogiando, cara. Não tem nada a ver de eu que eu acho que o conteúdo dele realmente vale a pena. E é um dos poucos. Desses que eu citei aqui, é um dos poucos que eu realmente indico. São pessoas que trabalham realmente e não fazem só a venda de curso. Aqui agora eu vou colocar, aqui após acabar esse aqui, eu vou colocar as duas dicas, tá? E aqui em cima, gente, tem o meu telefone pra contato, tá bom? Aqui em cima do vídeo. Meu e-mail, meu Facebook. Meu e-mail, meus telefones, os dois, tá bom? O principal telefone meu é o que tem o final 3029. É o que tá comigo toda hora, meu pessoal, tá? Quer falar comigo? O outro é o da loja, que 5 horas eu desligo ele porque é em horário de expediente. Mas o 93293029 é pessoal mesmo, você fala diretamente comigo mesmo, tá bom? O outro é o da loja, não pode te responder. O e-mail também tá comigo todo tempo, que tá no telefone celular. E é isso aí, gente, tá? Quem quiser entrar no nosso... Um recadinho que eu deixo sempre, tá? Querendo comprar meus cursos, tá aqui meus contatos. Se quiser entrar nos grupos, os grupos é fechado pra alunos, tá? Só entra quem é aluno. E muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu tinha elaborado uma aula muito boa hoje, Mas acabou que o notebook desligou na hora do vídeo. Eu não tive mais como refazer tudo. E eu acabei fazendo só isso aqui mesmo, tá, gente? É só umas dicas mesmo pra você. E se inscreva nesse webinar aí, tá? Mesmo que você pague alguma coisa pelo PayPal. Mesmo que você não entenda nada. Mesmo ainda assim, vai valer muito a pena que o cara tem um nível muito superior a gente aqui do Brasil, tá, gente? Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, Rafinha. Isso é pra ti, ó. Olha aqui a minha gambi. Aqui, ó. É o 19 volts. Aqui é 1.2 volts, mas você também pode chegar a 3 volts. E aqui é o neutro, ó. Você vê que o neutro tá ligado os dois. Conectou da fonte aqui do neutro, tá? 19 volts. Eu trabalho com duas fontes, ó. Então, naquela fonte eu coloquei 3 volts, mas pode ser 1.2. Vou baixar aqui pra ti. 1.2, ó. Porque está em nível lógico alto. E aqui eu vou colocar em 19 volts. Então, qualquer coisa acima de 1.2 volts vai acionar o Super IO, tá? O Super IO vai receber essa informação, ó. Então, passa o pano aí, ó. Vou estartar a placa aqui, ó. Ó, ligou. Entendeu aí como é que é? 19 volts no terminal 1. 1.2 volts ou 3 volts pode ser também. E os negativos nos negativos, né, cara? Sempre assim, ó. Se eu colocar 3 volts, vai funcionar? Do mesmo jeito, porque ela está em nível lógico alto. Ó. Olha ali, ligada a placa, ó. Do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, ó. Placa ligada. Entendeu? Porque a VsLook ligando. Do mesmo jeito. É a mesma placa que eu estou aí, tá, parceiro? Pode ligar aí à vontade. Até o limite é até 3 volts, tá? Mas pode botar 1.2 volts que ela vai ligar do mesmo jeito. Aí, testil. Vai ligar a placa sem o... Acho que eu vou colocar esse vídeo no canal. Já tem um e vou colocar outro. Sem o... Botão, ó. Sem o botão power lá, assim por aqui, ó. Sem ser por aqui. A gente vai aqui no esquema, a gente procura, ó. On-off BTN, ó. Lá no terminal 32. Você vai colocar a sua ponta vermelha lá no terminal 32. Tá ligado aqui, ó. Mesmo. Tá ligado aqui, ó. Ponta vermelha aqui no terminal 32, ó. Isso é só um multímetro só, ó. E eu fiz uma gamba aqui no canto aqui, ó. E a outra eu vou colocar aqui no meu terra. Já a outra placa já ligou. Só basta fazer isso. Não tem muito mistério, não. Vamos fazer de novo. Ligar aqui, ó. Ponta vermelha no terminal 32, sem forçar muito, e encostar no terra. Já ligou. Só isso. Não tem muito mistério. Valeu, galera. O que ele... Pode levar...